O meu nome é Gilberto Gomes Barbosa, sou casado, tenho três filhas, 50 anos de idade e fundei a Comandade Obra de Maria. Tem cerca de 3 mil missionários espalhados no Brasil e também em outros países, principalmente na África. Estamos chegando a cerca de 30 países. E fundei a Comandade Obra de Maria, que nasceu do movimento carismático católico, no qual atualmente somos 110 milhões de pessoas em todo o mundo. E eu também trabalho no Vaticano e sou à frente desse movimento carismático católico, junto com um grupo de pessoas. Mas o que eu quero falar hoje, na verdade, é sobre esse lugar lindo que eu estou. Então essa igreja foi feita por benfeitores. E quando começamos a fazer, chegou a hora do forro. Então pensava, gesso, PVC, como vamos fazer? E aí eu fiz uma viagem para Sergipe, com um amigo nosso. E aí ele disse que tinha um cliente que era especialista em forro de PVC, de boa qualidade. Quando ele passou o nome da empresa, já era uma empresa que a gente tinha feito um orçamento. E aí o forro chegou e colocamos nessa linda igreja, inauguramos e foi um sucesso. Mas o que é interessante, que essa igreja aqui já passou diversas autoridades, bíspos, de diversos estados, regiões, padres. Aqui já aconteceram grandes celebrações. E o que mais impressiona, não é a beleza do conjunto harmônico da igreja, do altar, é sempre o forro. Que madeira espetacular, essa madeira especial, que forro lindo. Olha o acabamento, olha o verniz. E depois eles elogiaram e muito, eu tenho que dizer a verdade. Vocês sabem que forro é esse? Sim, nós sabemos. Boa qualidade, parabéns. Que produto é esse? Isso não é madeira, eu digo não, não é madeira. É PVC, esse forro é de boa qualidade. Nós é que temos que dizer a verdade, não é madeira, é PVC. Eu estou feliz demais, porque a obra de Maria está espalhada no mundo, diversas partes, paróquias, que estou pensando, quando construí-las, colocar um forro como este. Eu estou feliz demais, porque a obra de Maria está espalhada no mundo, diversas partes, paróquias, que estão fazendo o nosso corpo, e a verdadeira, é 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 a verdadeira. Obrigado.